Maravilhoso dia pessoal, bom, tô aqui na Zona Norte de São Paulo, em frente à Janela Cortinas, aqui na Avenida Enajarde Souza, e a gente tá fazendo uma loucura de amor aqui agora pra celebrar o aniversário de casamento da Eliane e do Sidney. Ele me chamou pra fazer essa homenagem na porta do trabalho dela, e a gente tá esperando ela sair daqui do horário de almoço pra fazer a homenagem. Então, vou passar agora aqui, ela acabou de chegar, então vamos começar a homenagem aqui pra ver qual vai ser a reação dela. Bom, Eliane, em primeiro lugar eu quero muito te agradecer por você estar me recebendo, agradecer ao pessoal da Janela Cortinas por estar liberando você pra estar recebendo essa homenagem na porta do seu trabalho. Obrigado de verdade a toda a galera aí que trabalha junto com você. Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho é o seu maridão, é o Sidney, porque ele tá fazendo essa homenagem principalmente pra celebrar o aniversário de casamento de vocês. Eu... Se você me permite, minha amiga, eu vou dar até um depoimento pessoal. Tem muita mulher que olha o carro de loucura de amor, e a mulher fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse. Se fizer um negócio desse pra mim, eu nem apareço. E eu sempre falo pra essa mulher, fique tranquila, mulheres como você nunca irão receber. Porque esse tipo de homenagem, a mulher pra receber, ela tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou deboche. Eu sempre falo que essa é a diferença entre ser feliz e estar feliz. Existem mulheres que se relacionam com pessoas que o cara nem lembra o dia do aniversário dela, quanto mais o dia do aniversário do casamento. Eu sempre falo que isso mostra o que é um casamento feliz e o que é um casamento fracassado. Existem homens que casam pra ter uma segunda mãe. E existem homens que casam pra ter uma mulher. E não uma empregada. Aonde eu quero chegar? Você não tem noção do amor que você desperta no Sidney. E quando ele me chamou pra te dar esse presente, foi a forma que ele encontrou, pra mostrar pra você o que ele é capaz de fazer. Pra você e por você. O maior patrimônio que eu acho que uma mulher pode ter na vida, é compartilhar sua vida e a sua história com um homem que vale a pena. Com um homem que não tem vergonha, que dizer eu te amo pra ela. Porque tem tanta mulher casada com os caras, que a mulher chega pro cara e fala assim, amor, você me ama? O cara responde, você sabe, eu não preciso falar. Tem mulher que é casada? A mulher faz aniversário? O cara vai lá e compra uma panela elétrica, um micro-ondas, reforma a cozinha, compra uma geladeira. E eu sempre falo que alguns presentes tem preço, outros tem valor. Esse é o tipo de presente, minha amiga, que vai ficar pra sempre, guardado e eternizado no seu coração e na sua memória. Pra muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor e pensa que é mico, eu sempre falo que mico é não ter ninguém pra amar. Mico é relacionamento falido. Mico é você tá casado com uma mulher ou com um homem por causa da casa, por causa dos filhos. A pior solidão que existe na vida de um homem e de uma mulher é a solidão acompanhado. E eu sempre falo, qualquer pessoa que olha, qualquer demonstração de carinho, amor e afeto, com deboche ou ironia, raramente essas pessoas são felizes. De verdade, minha amiga, a minha missão aqui não é fazer você pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim. A minha missão aqui é de alguma forma pegar todo esse carinho, amor, respeito, admiração que o Sidney tem por você e transformar isso em algo visual. Você não tem noção do amor que você desperta nesse cara. E não é um ano de casado, não é dois, não é três, eu acho que são mais de 20 anos juntos. Isso mostra que a chama de vocês está sempre acesa. Isso mostra que, pra muita gente que fala que casamento é instituição falida, a pessoa que fala isso é porque casou com a pessoa errada. E eu acho que o Sidney tem muita sorte de ter uma mulher incrível como você. Porque se você está recebendo esse presente, minha amiga, é simplesmente o que você fez e faz por merecer. Parabéns por ser tão amada mas principalmente merecedora dessa homenagem. E pra fazer uma loucura de amor, minha amiga, a gente não precisa de muita gente, a gente não precisa fazer festa, a gente não precisa fazer uma muvuca. pra fazer uma loucura de amor, a gente só precisa realmente do que está rolando aqui. Uma mulher que mereça, um homem que ame incondicionalmente essa mulher e alguém que consiga transmitir essa emoção. Eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui porque a minha proposta é mostrar para as pessoas que loucura de amor não é um carro decorado soltando fogos e entregando presente. Costumo falar que isso, qualquer zerro ela faz em 10 minutos. A minha missão é pegar todo o carinho, respeito e amor que o Sidney tem por você e transformar isso em algo visual. A missão é difícil porque é muito amor mas eu prometo que eu vou tentar, tá bom? Receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor e com muito carinho que o Sidney escolheu pra você. A gente está aqui, pessoal fazendo homenagem pra ela ela tá curtindo, vamos ver como é que vai ser Conto os dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida que vou estar ao seu lado. É imexplicável, incomparável chega a ser tudo de melhor em minha vida. São os momentos que eu fico a te observar os momentos que posso te abraçar, te beijar, te encher de carinhos. São os momentos que posso admirar os desenhos do teu rosto da tua boca e o brilho dos teus olhos ouvindo a tua voz maravilhosa dizendo palavras doces ao meu ouvido Gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado e poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez o quanto te admiro e te amo, meu amor Obrigada por encantar os meus dias como o seu existir Te amo muito Pra você, minha amiga, com muito amor com muito carinho e ele se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente E, minha amiga eu adoraria abrir a porta desse carro tirar ele do carro pra te dar um beijo um abraço bem gostoso mas você sabe que o trabalho dele é complicado ainda mais o trabalho dele que atender é um trabalho de socorro, né? Então o trabalho dele é um trabalho extremamente essencial mas ele... ele se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente por isso que ele me chamou pra representar de alguma forma ele aqui e eu acho que o maior presente que você tá recebendo de seu amor, minha amiga nem é a loucura de amor eu acho que o maior presente que você tá recebendo dele chama-se tempo o tempo que ele se predispôs pra te dar esse presente pra escolher essas canções e pra você vivenciar esse momento só que eu não queria que ele ficasse de fora desse momento mais que especial então eu pedi pra ele gravar uma mensagem pra mim pra você e eu queria replicar essa mensagem pra você ouvir que eu acho que você vai ouvir a voz agora do seu amor então prepara o coração que fortes emoções te esperam agora eu quando pedi pra ele gravar pra mim eu falei pra ele assim falei Sidney, grava de uma forma natural não fica pegando textinho de internet fala o que vem do seu coração e deixa fluir então você vai ouvir o recadinho dele pra você agora oi amor como é gostoso poder te elogiar de novo bom, vamos lá eu quero dizer a você quero dizer a você amor eu te amo demais demais da conta e como já tava tão pouco o eu te amo resolvi fazer pra você no dia de hoje que nós completamos 21 anos de casado eu queria te amo homenagear da maneira diferente aonde veio a ideia de fazer essa loucura de amor por você amor, eu quero te agradecer por você estar tanto tempo comigo por você me fazer esse homem feliz que sou pois eu tenho alegria derramando pra te dar coração transbordando de felicidade por poder deitar e levantar toda noite ao teu lado com você me fazendo companhia com você me fazendo companhia sou feliz desde o momento que você me deu um sim quando eu te pedi em casamento e nós vamos cada dia conquistando o nosso espaço eu te amo demais demais mesmo coisa boa né e pra falar a verdade eu fico até 100 palavras pra agradecer quando eu tô junto com você amor eu me sinto um homem mais feliz você sabe disso você me conhece você me conhece tão bem que você sabe quando eu tô com raiva e quando eu tô bem como não é se completo é bom demais amor é bom demais pra com você em todo lugar porque que nem o povo diz da gente que nós somos que nem chiclete só vem grudado no outro e pra te falar a verdade que falem que falem mesmo porque eu prefiro ser um chiclete e tá grudado com você do que tá longe de você te amo amor e espero que você goste dessa homenagem porque foi o jeito que eu achei de mostrar aí pra todo mundo porque a gente tem que mostrar o que é bom e o meu amor por você é muito grande te amo amor te amo espero que papai do céu tenha muitos e muitos anos ainda pra nós que nós possamos vencer essa barreira aí desse covid que tava assolando muita gente aí mas eu tenho fé em Deus que o Senhor ainda vai dar muitos e muitos anos pra nós junto eu, você ele e nossos filhos que foi o fruto do nosso amor e foi muito bom te amo amor lindo né eu sempre falo que tem muita mulher que fala que que homem é tudo igual o seu marido o seu marido mostra pra muita gente que existem homens que fazem a diferença na vida de uma mulher que faz a diferença na vida de uma mulher eu 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 sempre falo que mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer a única coisa que uma mulher hoje busca em homem e um homem é carinho respeito e amor e se esse homem hoje não se reciclar a tendência é ele realmente ficar sozinho e amiga parabéns por você ser tão amada merecedora dessa homenagem por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família amor amizade por ter um homem que está te dando um presente que não tem preço mas que tem valor um presente que vai ficar pra sempre guardado e eternizado no seu coração obrigado de verdade pra mim foi uma honra e um privilégio participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor só pra você ter uma ideia do que eu estou te falando minha amiga eu tenho um canal no youtube e no facebook com mais de meio milhão de seguidores e eu estou fazendo uma live aqui no meu face eu tenho mais de 250 pessoas aqui te vendo ao vivo e eu tenho certeza que a hora que eu desligar esse aparelho de celular aqui vai ter muito mais gente e a galera que curte aqui as minhas as minhas postagens os meus seguidores o pessoal é muito legal é um pessoal assim extremamente aberto ao amor extremamente aberto ao coração com muitos depoimentos com muitos emojis motivacionais inspiradores não é nada de inveja mas é principalmente com amor compartilhando o amor sendo solidário e eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui de compartilhar esse momento com você e depois você interage aqui com os meus seguidores também pra você contar pra eles qual foi a experiência de receber essa loucura de amor na porta do seu trabalho que está bom no seu horário de almoço quero agradecer muito o pessoal da Janela Cortinas o pessoal foi extremamente gentil e generoso comigo eu acho que já mostra o sucesso da empresa e de verdade que você tenha um Natal extremamente abençoado e feliz um ano novo repleto de saúde paz e harmonia pra você e todos os seus porque por incrível que pareça como Sidney disse esse coronavírus essa pandemia parece que ela veio pra nos mostrar o valor de um abraço o valor de um aperto de mão e as coisas mais importantes na vida da gente elas não estão ligadas a dinheiro muito obrigado de verdade por me dar o privilégio de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor tá bom? prepara o coração ainda tem mais um pouquinho e é isso aí galera deu certo e foi linda ah que coisa mais opa muito bom obrigado gente valeu obrigado galera isso é demais manda um recadinho pro seu amor tchau gente obrigado valeu é isso aí pessoal obrigado pelo carinho obrigado pela audiência obrigado por curtirem esse vídeo esse momento de emoção se você gostou curta compartilha dá o seu depoimento muito obrigado de verdade pessoal vocês não tem noção do quanto é importante pra mim esse depoimento de vocês e compartilhar esses momentos tá bom? fiquem com Deus e até a próxima live valeu